Durante o evento South Summit que movimentou o Porto Alegre na semana passada, a Emater apresentou o protótipo do Teleagro. Ao longo dos três dias, o South Summit Brasil 2023, realizado em Porto Alegre, recebeu mais de 20 mil pessoas. E a Emater também esteve presente neste que é um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo, lançando um protótipo do aplicativo Teleagro. Presidente, o que significa para a Emater este passo na tecnologia? Acho que é um momento de inovação, não podia ser diferente a Emater, pelo papel que tem junto a toda a agricultura familiar, junto a todo o sistema de produção primário. Precisa evoluir em inovação, precisa acompanhar as tendências do mercado e esse primeiro passo, a gente primeiro, estar presente no South Summit já é uma vitória para a Emater. Está presente, palestrando no painel e buscando soluções através das startups que estão aqui. É uma vitória maior ainda, né? E poder lançar o Teleagro para que os nossos técnicos possam ter, de fato, o acesso a tudo que a Emater tem de melhor nos seus quadros. Nós temos técnicos especialistas nas mais diversas áreas de produção aqui no nosso estado. E nós tentamos, com essa iniciativa e temos convicção que dará certo, ofertar para todos os nossos quadros uma transversalidade, né? Para que a gente possa, de forma transversal, permitir que o técnico que está lá na ponta trabalhando, que é especialista, por exemplo, em grãos, que ele possa ter acesso ao especialista que trabalha com a área de moranguinho. E vice-versa, e assim para todas as áreas, e o Teleagro vem para somar e para trazer uma melhor condição de trabalho. E, em última análise, uma melhor entrega para todos os nossos produtores lá na ponta. O Teleagro é um aplicativo que prestará suporte aos técnicos de campo que atuam nos 497 municípios do estado, utilizando ferramentas inovadoras. Esse protótipo é um sistema, é um aplicativo, tá? Para dispositivos móveis. E ele vai atrapalhar da seguinte forma, né? Os colegas vão fazer a alimentação desse produto, né? Através do corpo técnico da Ematera, em diversas localidades, né? Em todas as localidades onde a gente está presente, né? Nas 12 regiões, nos municípios. E a atuação dele vai ser em termos de transversalidade, né? Hoje em dia, a gente tem muito esse conteúdo centralizado no escritório central ou em alguns determinados colegas que são ATRs, ATS. O próximo passo é a atuação em transversalidade, ou seja, todos os técnicos que são responsáveis por determinadas atividades, eles podem contribuir com os demais colegas. Eu acho que essa ferramenta, ela vai agilizar a informação. A gente vai dar uma informação mais criteriosa e de maior qualidade, tanto para os agricultores lá na ponta, mas também para os nossos colegas, porque ela vai deixar disponibilizada a parte básica de todas as atividades. No momento, são só 5, 6 atividades como piloto, depois terão outras. E essa ferramenta vai melhorar o nosso trabalho e talvez até possibilitar nós aumentar o número de agricultores, de famílias atendidas e com mais qualidade e mais velocidade. É a tecnologia ajudando no rural? É a tecnologia popularizada ajudando o rural. Maicon, o que significa essa tecnologia para a extensão rural? Bom, o Teleagro, ele vem para somar para o produtor rural, pensando lá na ponta, para que a informação chegue com mais qualidade, com mais velocidade, para que ele consiga superar os seus desafios de uma forma mais dinâmica, com isso conseguimos dar celeridade no processo, e também para que a Emater consiga abrangir um número maior de produtores, para que esses tenham assistência técnica de fato e a extensão rural presente nas suas propriedades. A informação é tudo hoje em dia, né? E isso vai levar a uma informação cada vez mais qualificada para o agricultor, não é isso? Exatamente. Além de aliviar um pouco mais o trabalho dos nossos técnicos, essa facilitação do contato com os especialistas, com certeza vai agregar muito para o produtor rural, fazendo com que esses consigam ter, então, uma maior produtividade, tendo esse acesso à informação. O diretor técnico da Emater, Claudinei Baldeceira, também acompanhou a apresentação do protótipo. A Emater é a mais nova associada da ICLEI, que é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais, comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. A assinatura de adesão aconteceu durante a South Summit, em Porto Alegre, no estande do BRDE. Participaram da assinatura o presidente da Emater, Christian Lemos, e os secretários executivo e adjunto da organização, Rodrigo Perpétuo e Rodrigo Corrade. O ato foi acompanhado pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldeceira, entre outros extensionistas e parceiros. A adesão torna a Emater a primeira entidade de extensão rural associada ao ICLEI. O que significa para a Emater estar associada ao ICLEI? Abre portas para o mundo. A Emater hoje tem o relacionamento aqui com o governo do estado, com as prefeituras, com algumas empresas locais, e o ICLEI, que tem uma relação de representar os governos locais junto à ONU no que diz respeito às pautas climáticas, nos abre portas para vários organismos internacionais. Quando assinamos aqui a adesão, estava presente, por exemplo, a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, estava presente uma entidade do governo britânico, que também veste iniciativas com o cunho da área ambiental. Então, é importante que a gente, através do ICLEI, abra portas com o Banco Mundial, com organismos internacionais, para que a gente possa captar recursos e implantar ainda mais aquilo que a Emater sabe fazer, que são projetos de sustentabilidade, como é o caso de agricultura de baixo carbono, como é o caso das conservações de nascentes que a gente faz. Então, enxergamos como um grande passo dado pela Emater no que diz respeito a abrir portas, não só para outros estados aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro.